Cidade Mar O teu amor me fez voltar ao rio que me viu nascer Cidade, rio de porfio, vadinho, te encontrei numa treinada Por ti amei, por ti rezei ao Cristo Rei e à Padroeira Tirana, sabes que um dia eu voltaria ao teu encanto Tu guardas a poesia na noite fria que é o teu manto Tu guardas a poesia na noite fria, meu amor, que é o teu manto Cidade Mar, corpo de luz, que eu guardo no pensamento De ti parti para encontrar um mundo triste e cinzento Cidade Mar, de branca cor, teus braços são de mulher O teu amor me fez voltar ao rio que me viu nascer Cidade, rio de porfio, vadinho, te encontrei numa treinada Por ti amei, por ti rezei ao Cristo Rei e à Padroeira Tirana, sabes que um dia eu voltaria ao teu encanto Tu guardas a poesia na noite fria, meu amor, que é o teu manto Tu guardas a poesia na noite fria, meu amor, que é o teu manto